Na velocidade do meu automóvel Eu sinto a vida que passa também Vejo meu passado ficando distante E com ele eu vejo ficando meu bem O ponteiro marca oitenta por hora Estou na fronteira da mágoa e da dor A saudade dela me matando aos poucos Lembro do seu corpo, fico quase louco E piso com raiva no acelerador Murdas perigosas a todo instante Me fazem ouvir cantar os pereiros O alerta ligado como o que eu disse A vida não presta sem os beijos deles A todo instante parece que vejo O seu lindo rosto, o retrovisor Chega madrugada, estou delirando Perdi a cabeça, estou quase voando Perdido na estrada, morrendo de amor Murdas perigosas a todo instante Me fazem ouvir cantar os pereiros O alerta ligado como o que eu disse A vida não presta sem os beijos deles A todo instante parece que vejo O seu lindo rosto, o retrovisor Chega madrugada, estou delirando Perdi a cabeça, estou quase voando Perdido na estrada, morrendo de amor Perdido na estrada, morrendo de amor Perdido na estrada, morrendo de amor